Oi galera do programa Fanequito e quero começar o programa dando um alô aí para todos os cantores gospel, bandas gospel, é vai rolar aí o festival de música gospel, legal né? Inscrições até dia 10 de agosto, então você tem que enviar um vídeo, né? Mostrando, cantando a sua canção para contato arroba vitrineproduções.com, é festival de música gospel, faça a sua inscrição. E tá rolando aí um pack de iniciativa popular aí na internet, muitas pessoas estão recebendo por e-mail, né? Um pack de iniciativa popular, que é uma lei de reforma do Congresso, né? Proposta de emenda à Constituição Federal, para que isso passa a fazer valer, né? Ou seja, dentro dessa, dessa pack, né? De iniciativa popular, tem como mudança, né? Por exemplo, ao congressista, né? O povo, né? Os deputados lá, né? Os folgados, ladrões, né? Que uma da primeira emenda seria que o congressista será assalariado somente durante o mandato, não haverá aposentadoria por tempo de parlamentar. Bando de folgado, né? Como segunda emenda, o Congresso, os congressistas, os seus funcionários, tem que contribuir para o INSS. Toda a contribuição, passada, presente e futura, para o fundo atual de aposentadoria do Congresso, passará para o regime do INSS. É, imediatamente, os senhores congressistas participarão dos benefícios dentro do regime do INSS, exatamente como todos nós brasileiros. Como terceira emenda, os senhores congressistas e assessores devem pagar seus planos de aposentadoria, assim como nós, como nós, todos os brasileiros também pagamos e vocês também têm que pagar, não tem que ter regalia, não. Está pensando o quê? Como quarta emenda, aos congressistas fica vedado aumentar seus próprios salários e gratificações fora dos padrões do crescimento de salários da população em geral, da população do povo, da população dos brasileiros. Como quinta emenda, o Congresso e seus agregados perdem seus atuais seguros de saúde pagos pelos contribuintes e passam a participar do mesmo sistema de saúde do povo brasileiro. Muito folgado, vocês são muito folgado, é. Como sexta emenda, o Congresso deve igualmente cumprir todas as leis que impõe ao povo brasileiro, sem qualquer imunidade que não aquela referente à total liberdade de expressão quando na tribuna do Congresso. Como sete emenda, exercer o mandato no Congresso é uma honra, gente, é um privilégio e uma responsabilidade. Não é uma carreira, não, seus bandos de folgado parlamentares não devem servir mais de duas legislaturas consecutivas. Está na hora de tirar tudo aquele povo velho antigo que já está lá canguento, caindo os pedaços, entendeu? Fazendo as roubaleiras já há anos. Ali eles se mantêm, né? E ali vira uma corja, ali vira um com rabo preso com o outro que na hora de começar a puxar o novelo, o fiozinho de novelo lá de lã, vai puxando e vai vindo um atrás do outro. Então todo mundo, ó, de boquinha fechada porque um tem rabo preso com o outro. É isso aí. Como oitavo mandato, é vedada a atividade de lobista ou de consultor quando o objeto tiver qualquer laço, qualquer ligação com a causa pública. Está aí, gente. A hora é para essa PEC, essa proposta de emenda constitucional. Tem que ser agora. É assim que a gente pode consertar o Congresso. É assim que a gente pode consertar o nosso país, certo? Está rolando aí na internet. Todo mundo tem que assinar. Procurem aí. Eu não lembro se a gente... Se tiver, a gente marca aqui no GC aqui embaixo. Mas vocês têm que ir lá e assinar para que essa mudança ocorra já. Esses 20 centavos, essa coisa da tarifa do ônibus foi a gota d'água, né? Vocês acham que tudo isso aconteceu só pelos 20 centavos? Não, não, não. Tá aí, ó. Copa da FIFA, foram 33 bilhões de reais. Eu não consigo nem imaginar. É tantos bilhões, meu Deus do céu. Corrupção, 50 bilhões de reais de corrupção. Olimpíada, 26 bilhões. Impostos recolhidos de 1º de janeiro até 13 de junho desse ano, foram 710 bilhões. E o salário mínimo, 678 reais. E quanto se paga também, né, produção, para as pessoas, para os presos? É mais do que o salário mínimo. É quase 800 reais. 930 reais? É isso mesmo? 930 reais? Oi? Bolsa Crack, 1.200. Ah, Bolsa Crack, 1.200. Bolsa Crack, 1.200. E o salário mínimo, 678. É certo isso, gente? É certo isso? É justo isso? Não, não, francamente, meus amigos. Isso chama a gota d'água. Chega. E nós vamos continuar o programa com aquele bate-papo que a gente teve a semana passada, com aquela galera muito legal. Nós estamos indo agora lá direto para o Smart. E nós vamos continuar batendo papo, falando sobre a passeata. Não podemos parar, não podemos se acomodar. Temos que continuar. E vamos lá para o Smart, continuar aquele bate-papo. E vamos falar especificamente, né, também, principalmente, sobre Mogi das Cruzes. Vamos lá, produção? Tchau e vença. E aí, cheguei, gente! Ixi, está faltando dois aqui. Está faltando o Eberton e a Maria Luísa, né, gente? Ah, que peninha. Bom, por algum motivo, né, hoje está chovendo lá fora. Chove, chuva, chove sem parar. Mas eu vou apresentar novamente para quem não assistiu o programa, que hoje é uma sequência do programa da semana passada, porque é um tema muito rico, falar sobre passeatas, manifestos, sobre política. Então, vou apresentar novamente aqui do meu lado... Christian. 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 O Marco. Marco. Lucas. Lucas. Caroline. Semana passada foi muito legal, mal estreou o programa, já visualização, a gente já postou rapidinho no YouTube, a coisa já começou a bombar, o pessoal já vendo, já assistindo. Nós tínhamos muitas imagens e muitos assuntos, né, para a gente discutir, nós resolvemos fazer a segunda parte essa semana. Correto. Bom, eu gostaria de começar aqui com os garotos, vamos falar um pouquinho mais, vocês participaram da passeata, vocês são tão jovens, né, você, Lucas, está com 16, e a Caroline com 15 anos, né. Então, eu queria um pouquinho a opinião de vocês, dessa participação, o que vocês acharam, como é que vocês acham que a situação em Mogi das Cruzes, quais seriam as reivindicações de vocês, que são tão jovens, né, mas já estão aí lutando para um país melhor, para um futuro melhor, para vocês, para os seus filhos, né, e nós, que já estamos meio velhinhos, né, ele não, ele está novo, mas a gente, e a gente é contribuindo, ajudando-os, né. Sim, sem dúvida, orientando no que for preciso, né. Com certeza, esse cara aqui é gente boa pra caramba, peraí. É um movimento bonito, né. Primeiro você, Caroline. Boa tarde. Apesar de a gente ser jovem, assim, a gente procura um Brasil melhor, a gente precisa, nossa cidade está muito ruim em questão de transporte público, de saúde, educação. Educação pública quase não existe, está uma droga. Saúde também, você vê a fila do SUS imensa. E transporte está com a qualidade horrível, assim, tipo, precisa mesmo investir nisso, para o Brasil ficar melhor. Por isso, quem sabe, um dia, acabar virando um país, é uma superpotência, né, porque é um país grande, tem tudo, e é isso que está faltando. É, é verdade. Você, Luquinha. Bom, é... Como ela já disse, né, a fila do SUS, a educação é horrível, não só em Mogi, mas acho que no Brasil inteiro a educação está horrível. A saúde, o transporte, eu fui ver os impostos, né, que são arrecadados, vai uma parte, eu não lembro a porcentagem que vai para o transporte. E você vê, assim, de milhões que é arrecadado com impostos, uma porcentagem vai para o transporte. Só que você não imagina isso no transporte, porque o nosso transporte público é tão precário que não há investimentos, como a prefeitura diz. O SUS, ele tem... é horrível, assim, não tem o que falar do SUS. Acho que é a falta de preparamento, não só dos médicos, mas dos atendentes, de todo mundo, porque você pega, chega ali, está um rebuliço, ninguém consegue se arrumar em lado nenhum. Então, isso é horrível, assim. Na verdade, o SUS é problema do governo, né, é o problema do governo, porque se o governo não passa verba, não tem como melhorar. Lembrando que o SUS, ele trabalha no limite dele, ele recebe doentes de toda a região de Mogi das Cruzes, toda a região. Então, fica impossível, um único hospital que parece que, por dia, parece que recebem 3 mil doentes que eles atendem, quer dizer, com um único hospital, quer dizer, se não tem verba do governo federal para comprar equipamentos, para comprar macas, enfim, né, aparelhos, então é impossível, realmente, que a coisa vá para frente. É claro que a nossa administração deveria forçar com que isso, todos, principalmente os deputados, os políticos da nossa cidade, forçar, né, junto ao governo federal, para que isso aconteça. O que a gente não vê, né, vê muito só na teoria, né. Vou passar aqui para o Marcos. Boa tarde, prazer estar aqui de novo com você. Na verdade, eu acho que a máquina como um todo está comprometida. Você vê que o governo federal não repassa as verbas coerentes com os custos reais que se tem na saúde. Já vimos inúmeras vezes depósitos com equipamentos novos se degradando, remédios que são jogados fora. Os hospitais que não terminaram de ser construídos, recentemente até mostraram, né, só no esqueleto e o dinheiro para onde foi. Pois é, então a máquina está toda comprometida, né, aqui em Mogi não é diferente. Nós temos um grande hospital que recebe um número imenso de toda a região do OTT e ele não consegue absorver essa demanda. A demanda, né, então realmente não há como você dar saúde de qualidade se a máquina está doente. A própria estrutura está comprometida, né. O que eu fico questionando, Marcos, esse hospital aí de Brascuba, fazer é fácil. Quero ver manter os equipamentos. É um desafio. É isso que eu quero ver, porque nós precisamos de hospitais. Você vê a Santa Casa, cheia de problemas. Há quantos anos, escândalos, roubalheira, desvios que a gente vê, né, e que ficaram por isso mesmo. A impunidade. A impunidade, ninguém se falou mais nada, né. A administração ali, você percebe, a Santa Casa, eu que moro em Mogi das Cruz, desde 69 já existia a Santa Casa, é extremamente política, entendeu, quer dizer, sem pensar no doente, sem pensar. Nos mais necessitados, né. Então, quer dizer, uma briga de poder, uma briga de roubalheira, de corrupção, quem rouba, rouba mais. Então, assim, eu quero ver, gostaria, quero muito ver o que vai acontecer com esse hospital de Brascuba. Espero, né, que dê tudo certo, que realmente consigam os equipamentos, consigam manter o hospital como um hospital que possa cuidar dos nossos, dos mojianos, né, com dignidade, né. Eu vou te contar um caso muito rapidamente que aconteceu na última sexta-feira. Eu, eles, a Prefeitura, o Governo Federal, estão convocando as pessoas que nasceram em 1960, que foi o ano que eu nasci, pra tomar vacina contra sarampo. E eu estive, na última sexta-feira, num posto designado pela Prefeitura, que foi, inclusive, veiculado pelo Telejornal da Cidade, pra fazer a vacina. Eu cheguei 4h30, o horário de vacinação terminava 17h. Eu fiquei aguardando até 5h, 16h55. Quando foi 16h55, a moça abriu a porta e falou, olha, a vacinação encerrou. Eu falei, mas espera um pouquinho, nós estamos aqui na fila aguardando. Ela falou, não, vocês vão ter que voltar amanhã, porque 17h fecha. Dá pra acreditar num negócio desse? Ah, é, 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 fala aí pra nós onde foi isso. Foi no posto de saúde Jardim Universo. Jardim Universo. É? Que a moça tinha horário pra fazer isso. Eu falei, escuta, mas por que demora tanto atendimento? Ah, porque ela tem que checar com muito cuidado a carteira de vacinação, não sei o quê. Eu falei, ah, então quer dizer que nós ficamos aqui aguardando todo esse tempo pra nada? É, porque eles já tinham que dar um tempo, já tinham que prever um tempo, um período que ia chegar a pessoas 4h30, porque 15h pra 5h. Se é até a 5h, quer dizer, quem chegasse a 5h não tinha direito de 1, né, 1 minuto pra 7h tinha direito a ser atendido. O restante não. Esse controle, né, quer dizer, é um absurdo. Eu até entendo que tem que ter um rigor na hora de fazer as anotações na carteirinha da criança, até entendo isso, porque não pode haver erro. Mas, chega a 5h e aquele pessoal na filha falar que não, não pode ser atendido mais, ah, espera um pouquinho, isso é uma tremenda falta de respeito pra quem ficou ali tanto tempo aguardando. Quer dizer, 20 minutos pode não parecer nada pra ninguém. Mas pra quem trabalha, precisa sair correndo pra ir pro trabalho, não tem outro horário, 20 minutos é muito importante, é um tempo indispensável. Ela não pode correr o risco de atrasar seus compromissos. Quer dizer, aquela pessoa que tá aplicando a vacina tem compromissos e os compromissos dela são prioridade em detrimento dos outros. Ah, tem a dó. Christian, como é que você acha que tá a administração de Mogi das Cruzes? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E o que eles falaram aqui, a máquina tá comprometida e a cidade, ela não tá se readequando ao crescimento, à demanda dela. Ela tá crescendo de modo, tá se verticalizando. E eu queria até abrir um parênteses, apesar de todas as questões que faltam, como a saúde, o transporte, a educação, a cultura também. Nós estamos numa cidade que ela é, em 40 minutos você tá numa metrópole, ela tá quase se tornando uma metrópole. Porque, então, a engenharia de trânsito, o setor da cultura, entendeu? Mogi não tá sendo muito representado a nada mais. E ainda pra abaixar uma coisa tem que cortar outra, que quem vai sofrer as dores vai ser a cultura, né? Que é importante pros jovens. Cultura abre a consciência da pessoa, né? E a consciência, quando expande de cada indivíduo, logicamente ele vai ser mais difícil de ser manipulado, ele vai ter mais reflexão. Conscientização, né? Conscientização e tudo mais. E a conscientização leva à mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Isso nas escolas também, a gente há pouco falou de filosofia, tudo. Mas daí a gente tem que mexer em âmbito geral, né? O que vocês acham dessa história de tirar, fazer com que as duas empresas de ônibus deixem de pagar o IFF imposto pra que abaixe o valor da passagem? 160 mil, pra quem não assistiu, eles colocaram lá todas as despesas que cada empresa de ônibus em Mogi das Cruzes tem e dizendo que de sobra, de lucro, cada empresa teria de lucro 160 mil reais, cada empresa. Tá. Hã? Tá. Aham. Aham. Eu acho, eu acho... Uma piada. Com relação a essa margem de lucro, sim. Mas eu acho o seguinte... Eu não vou falar nada, né? Porque a gente conhece um pouco, né? Mas tudo bem. Abriu uma empresa pra receber 4%, não é isso? Ninguém abriria uma empresa pra receber isso. Correria o risco, né? Com outras coisas que pode advir também de... Que possa comprometer a empresa. Não ter esse lastro, eu não acredito também não. É, porque ainda tem... E outra coisa que eu também questiono muito em relação aos aluguéis que a administração... O valor de aluguel que a administração paga pros carros, é... mais de 40 milhões... Quanto? 42 milhões? 42 milhões que é pago de aluguel dos carros que a prefeitura usa. Quer dizer, se você pegar 42 milhões, você compra os carros, você faz uma oficina... Justamente. E vai sobrar muita grana. Sem dúvida. Tô errada, professor? Tô errada, Cristiano? Quer dizer, perdeu-se a noção do que é 40 milhões, 100 milhões, né? O orçamento é exorbitante ali, é a superfabulação. Não é que perdeu-se a noção. A noção, se tem a noção. É que, né? É que, né? Fala, professor. Fala, professor. Eu posso aproveitar que você... Eu posso aproveitar que você... Ô, já estou pra cá! Eu posso aproveitar que você, além de ter um programa aberto, independente... Além de ser uma garota de programa, né? Não. Foi isso que eu quis dizer, não. Você, eu sei que você é professor universitário, se você me permite o gancho, eu vou fazer aqui um parêntese, tomando as palavras do meu companheiro aqui, do Cristian. No século XVII existia um filósofo, existia um filósofo chamado René Descartes. Ele ficou famosíssimo pela frase célebre, penso, logo existo. Tá certo? O que aconteceu com o momento que nós estamos vivendo? Na minha opinião, a atual classe política acredita que nós não pensamos. Eles pensam que nós não pensamos. Porque Descartes falava, penso, logo existo. Logo existo. Eles, classe política, do jeito que a coisa é verticalizada, é imposta pra população, eles devem pensar da seguinte maneira. Eles não pensam, porém, contudo, não existem. A gente não... Tudo bem? Pra esses caras, na minha opinião, e eu posso estar errado, eu estou aqui aberto pra um contraponto, mas eu acredito que eles acham que nós não pensamos. E o grande golpe... Achavam, né? O grande golpe foi a movimentação, a mobilização no país inteiro. E isso vai acabar mudando. Tanto que... Eu sei que nós estamos discutindo aqui o assunto de Mogi, mas eu não sei se vocês concordam comigo, no dia do pronunciamento da presidente, ela estava extremamente desconfortável durante o discurso. Não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir. Ela estava extremamente desconfortável. Ela estava vivendo um momento de intensa apreensão. E tanto que o Congresso, todas as reuniões de gabinete que ela fez, foi pra aprovar a toque de caixa medidas visando acalmar a população. Como no caso da redução dos impostos para o transporte e destinar agora, depois que a população saiu às ruas, gritando, exigindo um posicionamento diferenciado, ela resolveu dar 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde. Isso já veio muito tarde. Porque nós estamos há mais de, sei lá, 20 anos pedindo isso e nada acontece. É desperdício de remédio, é material, materiais que são caríssimos, equipamentos caríssimos que ficam apodrecendo, jogados, enquanto os políticos vão fazer. Tem três meses de férias e vão fazer congressos em Aruba, na Europa, enquanto a população fica aqui, nem de engano, um remédio, um auxílio. É um absurdo. Morrendo em macas dentro de hospitais. É um absurdo. É complicado. Bom, ele estava falando que foi investido em educação, né? Não, é porque assim, não tem como equilibrar. Eles querem investir em prisão, por exemplo. Só que, por que eles vão investir em prisão ao invés de investir em educação? Porque se você investir em educação... Educação é prioridade. Se você me permite, é assim. Eu sou professor da rede pública do Estado, há 25 anos. Mas professor é matéria, é um componente da sociedade, vital para a sociedade. Claro. Porque sem o professor, nós não formamos médicos, engenheiros, não formamos ninguém. Nós não somos, os professores, e eu conheço a militância nessa área, os professores não querem privilégios, não querem ser privilegiados comparado com as outras categorias de trabalhadores. O que nós queremos é que os nossos direitos sejam garantidos. Tudo bem que seja elaborado um plano de carreira, como é feito para qualquer... Qualquer, é. Exato. O que acontece é o seguinte, o professor, a educação hoje ficou em segundo plano. O governo pretende fazer cadeias, mas não investe na educação. É esse que é o grande problema do nosso país. Nós estamos tentando remendar o buraco numa represa com isopor, porque isso é uma bola de neve, isso vai continuar crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Os grandes cérebros do nosso país estão sendo exportados, que podem trabalhar em benefício da população. E aqui em Mogi também, Mogi é fundamental. Nós temos polos de ensino aqui fantásticos. O professor é uma grande responsabilidade de você passar informações, fazer com que o aluno questione, fazer com que o aluno reivindique, que o aluno não tenha consciência de todos os seus direitos, de todas as suas obrigações. O professor serve para isso. Para que serve um professor? Marco, para que serve um professor? Para criar mentes que questionem, que procurem trazer soluções, mentes abertas, não só para avanços científicos, mas também para a cidadania. Nós formamos esses indivíduos justamente para isso. Agora, um detalhe interessante, que cobrem também, né? Um detalhe interessante, que já que nós estamos tratando aqui do problema de Mogi das Cruzes, recentemente nós tivemos uma greve do funcionalismo municipal. Você se lembra bem disso? E o que me chamou a atenção... A greve está para estourar a greve do Correios aí, viu? Vai ser uma greve geral, hein? Primeira mão, hein? Não sei se vocês sabem. Vai, vai, vai estourar. Nós vamos pagar juros na correspondência dos boletos que chegarem atrasados, viu? Pode se preparar. Aí, o que aconteceu? Tivemos a greve do servidor municipal. Eu achei o fim da picada ver o prefeito da cidade com toda aquela postura de um verdadeiro coronel dizer para a televisão, não negocio com o grevista. Ué, por que não negocia? Grevista não é bandido. Isso é um direito assegurado na Constituição. O direito de greve. Por que ele não negocia? Porque ele é o dono do feudo? Ele não negocia com a vassalagem, é isso? Acho que é. Tem que ser um rebanho para ele poder negociar? Tem que ser um rebanho para haver uma negociação? Seria isso? Não, vocês têm que aceitar o que eu mando. Quer dizer, o Mogi, na minha opinião, e aqui eu faço uma ressalva, essa é uma opinião pessoal minha. Não quero, sei lá, induzir ninguém a pensar da mesma maneira que eu, mas eu acho o Mogi um curral eleitoral. Descobri a pobre. Descobri o Brasil? Faz tempo que esse curral, rola muitos e muitos anos que essa coisa acontece. Então, o coronel fala, não negocia com o grevista, ele não negocia. Mas por que não negocia? Porque ele não quer? Mas ele tem que negociar. Ele tem que negociar. Ora, eu não posso negociar porque não tem verba para fazer isso. Ah, não tem verba? Então, é um problema de administração. O cara não é um bom administrador. Porque com todos os incentivos que o governo federal dá, com todo o aporte financeiro, dependendo dos impostos que pagamos. E o cara não tem dinheiro ainda para fazer isso? Será, né? Meio estranho, não é não? O que você acha? O Caroline. Caroline, chique. Fala um pouquinho, Caroline. Ah, eu acho que ele, alguma coisa está errada, ele está desviando muito dinheiro, porque para não ter dinheiro para investir no que, na verdade, é a função dele, investir para a sociedade, alguma coisa errada está acontecendo. O Mogi está sendo desviado. É muito dinheiro, é muito imposto que o Mogi das Cruzes paga, né? Para onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Como é que a gente fica sabendo para onde vai esse dinheiro? Como é que a gente fica sabendo tudo que a gente paga, tudo que entra, para onde vai? Porque eu sei que se entrar lá no site, aquilo lá que diz é mentira. Começou pelo que eu falei semana passada em relação ao lucro de cada empresa de transporte, o que se paga, o que se gasta e o que tem de lucro. Eu sei, eu tenho certeza e provo que é mentira. Não existe nenhuma empresa de transporte de ônibus que tem como lucro 160 mil reais, ainda mais grandes empresas como a Princesa do Oeste, que é do Grupo Constantino, que é o dono da Gol, etc. e tal. E uma, né, Júlio Simões, que agora é... como chama agora? CS Brasil? CS? CS. CS de Costa? Não sei. CS de Simões, talvez? Não sei. Quem sabe? Não sei. Não sei. Então não existe nenhuma empresa desse porte que tem 160 mil reais de lucro, sendo que eu conheço um monte de empresários aí do mesmo porte, que tem carros de 190, 200, 300, 400 mil reais. Então isso não existe. Sabe qual é o problema? E olha, conferindo cenas aí da passeata. Isso aqui é o que? Comercial? Comercial? Dá pra sair um clipezinho da passeata antes, manifesto? Então vai um clipezinho comercial, a gente já volta aqui com o Marco. O Marco vai falar alguma coisa boa aqui pra gente. Vamos lá. O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência. Quem é o que pra Deus? Vivendo na favela, morrendo na viela. Coitado do Pantela, sua hora já chegou. O povo brasileiro continua rindo, resistindo à violência. Quem é o que pra Deus? Vivendo na favela, morrendo na viela. Coitado do Pantela, sua hora já chegou. É isso aí, galera do programa Fonequito. Estamos aqui, né? Batendo um papo gostoso aqui com Caroline, Lucas, Christian e o grande mestre, o Marcos. Obrigado pelo grande ministro. Eu quero reiterar aqui o que eu disse antes no primeiro bloco, que os 42 milhões que seriam pagos para alugar aluguel dos carros, ainda não foram pagos porque parece que o Ministério Público, é isso, Marcos? Você está sabendo, o Ministério Público questionou, né? O Ministério Público questionou, mas aí se ele tinha 42 milhões para pagar de aluguel, o que foi feito? E não foi pago? E não foi pago por enquanto? E esses 42 milhões? Da onde? Pois é, eu... E o que foi feito com esses 42 milhões? Não faço a menor ideia. Amigo, o negócio é feito de preto, ó. Fala o que você ia falar aí. Mas 42 milhões, aliás, o que são 42 milhões, né? Nada, muito pouco. 42 milhões, né? Não é uma ciúme. Por que eles não pegam esses 42 milhões e não investem na cultura que eles tiraram, não investem na educação, esses 42 milhões? Já que ninguém sabe onde está, por que ele não investe na cultura que ele quer tirar por causa de 20 centavos? Ah, fala para investir na saúde, saúde em primeiro lugar, sem saúde a gente não vale nada, gente. Não, mas sem educação não tem saúde. Isso é verdade. É, as duas são, para mim, são as mais importantes, educação e saúde. Por que que tem políticos sem o professor? Tem muito político que tem educação. É que tem político analfabeto, que é uma lei que eu também acho que deveria ter, entendeu? Ter lei para quem... Levantou uma boa questão, porque você vai sair com o seu currículo para ganhar 700 reais, você tem que ter inglês, calabres, e vai a quilômetros de folha para você arranjar um emprego e ganhar, e ser mal remunerado, né? É verdade. Bem rapidamente, assim, foi sexta-feira passada, eu estava assistindo a um programa da Alespe, e no momento em que eu sintonizei o canal, o deputado Gondim estava fazendo um pronunciamento na tribuna, e eu me detive, me detive para ouvir o que ele falava. Ele estava literalmente indignado, e aí que eu quero que vocês prestem atenção naquela relação de relacionamento fechado entre as profissões. Ele estava indignado, cobrando da Assembleia, dos colegas deputados, a votação de um projeto, que era de sua autoria, de 2 mil, aonde ele reivindicava um salário melhor para os médicos, no valor de 6 mil e 800 reais. Esse era o valor mínimo para atendimento. Ora, ele estava inconformado porque o salário de um médico é de 2 mil e 800 reais. O professor ganha menos do que isso, está correto? E o mais interessante que é, eu estou reivindicando pela classe profissional a qual eu represento. Agora, ele esqueceu de falar que ele e o partido dele, quando o governo do estado retirou direitos adquiridos do professor, ele votou a favor. Quer dizer, ele contribuiu para que houvesse um achatamento, a retirada de direitos assegurados em lei, o que é inconstitucional e o governo do estado não obedece a constituição, ele retirou, ele apoiou a retirada desses direitos e achatou ainda mais a profissão de professor. Voltamos naquela questão do corporativismo. Voltamos na questão do eu defendo, eu legislo em causa própria. Tudo bem? Isso está errado. Está muito errado. Aquela imposição vertical que eu te falei, entendeu? Aqui, Mogi, acontece isso ainda. Agora, será que esse cara, depois de todas as manifestações do país inteiro, inclusive aquele péssimo exemplo de falta de cidadania que foi o quebra-quebra, o cara ainda não acordou que está na hora dele mudar a mentalidade dele, ele e todos aqueles que votam esses projetos absurdos de lei, que relegam a educação, não é só aqui em Mogi, isso é no país inteiro, relegam a educação aos níveis baixíssimos, nivelam pelo nível mais baixo. A minha indignação é essa, eu não estou aqui fazendo, defendendo a categoria a qual eu pertenço. Eu acredito que, porque os meus filhos estão vivendo essa situação de achatamento, de perda de qualidade. Isso é que é duro, perda de qualidade dos profissionais. Pois é, como é que meu filho vai ser um bom médico, um bom engenheiro, se ele não tem uma boa educação? E aqui em Mogi, é a mesma coisa. Você pega as escolas municipais, principalmente aquelas que lidam com o ciclo 2 de educação, um nível terrível. É, eu tenho duas amigas de especial que não voltam para a escola, porque elas estão, só delas pensarem em voltar, elas começam a passar mal, porque elas caíram em uma depressão, elas tinham medo de voltar em sala de aula. Elas estão até encostadas, porque caiu em uma depressão o tratamento, elas tinham medo de ir para a escola, porque a maneira como é, a violência, exatamente, entendeu? Agora, eu queria muito saber a opinião de vocês, no contexto geral, né, qual seria uma maneira da gente parar, que eu percebo que existem políticos que estão lá no poder, anos e anos e anos, que na verdade, tem como profissão políticos, né? O que poderíamos fazer para que mude isso, assim, que vire do avesso, que tenha uma mudança radical lá em Brasília e em todas as cidades, o qual se mantém, né, as mesmas pessoas, o que você chamou aí de... Coronel. Os mesmos coronéis mandando há anos e anos. O que se pode fazer? O que se pode fazer? Então, do vitimismo, da cultura do vitimismo, houve um levante. O brasileiro estava sentado no baú, com seus sonhos, seus objetivos, aquilo começou a feder, vamos dizer assim. E nem ele está aguentando ficar no ambiente, nem as pessoas que estão do lado dele, filhos, parentes, amigos. Eu preciso me mexer. Então, vamos dizer assim, os políticos folgaram mesmo, pisaram no orgulho mesmo com esse disparate de gastos e tudo. E o povo, com o meio de informação aí, rodando pela internet... Acordaram para a vida. Nós não temos acesso à cultura, mas nós se juntamos e ficamos solidários um com o outro, ficamos segurinho, os jovens ali, ó, você viu o que aconteceu no YouTube? Vou passar o vídeo e tal. E a gente se reuniu como povo mesmo. E de vitimismo, a gente está fazendo com que a situação contrária trabalhe a nosso favor. Eu estou muito otimista com relação a isso. No meu tempo, eu era um nerd. Ah, poxa, o cara não fala na classe, o cara não zoa, entendeu? E o esperto era aquele que bagunçava. Até na faculdade, na aula de inglês, que meu sonho é falar inglês fluente, estou chegando lá. 70% da classe, aula de inglês, à noite, sexta-feira, na faculdade, 70%, 80%, vamos tomar cerveja. E eu queria aprender o tal do inglês, outras matérias de humanas ali, de comunicação, e não podia. E agora eu tenho certeza que os jovens, até mesmo aqueles que já passaram da maior idade, estão conscientes e que estão sentados nos seus objetivos e têm que abrir a tampa do baú e colocar para fora para o mundo ver. O que efetivamente poderíamos fazer para que a gente acabar com a corrupção, para a gente acabar com essa roubalheira, com a impunidade, com todas as coisas erradas que hoje temos, né? Mas eu acabei de responder a conscientização do povo. O povo buscar por si ser um autodidata, já que ele não depende só do governo. Antes a gente tinha um governo paternalista, hoje não. Hoje o povo vai em busca. É ir em busca. É a única solução que eu vejo. Se o professor possa dar mais um, você possa dar mais um... Só não pode também haver uma apatia. Eu estou com muito medo aqui em Mochila das Cruz. Teve aquela última do dia 21, agora parece que está todo mundo se murchou. É, não pode perder o gás, gente. Ah, cadê o tesão? Cadê o tesão? Ah, não podemos, né? Está todo mundo continuando. Vamos que vamos. Porque daí se esfriar, se baixar a poeira, vem os gringos aqui e vê a copa. Nós temos que não pôr a sujeira para baixo do tapete. Temos que tirar a sujeira... E limpar. Limpar o máximo que a gente puder. Claro que em um ano... Lê, 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 lê. Nós não vamos poder fazer o que em 500 não fizeram, né? É verdade. Mas vamos melhorando. Vamos mostrando para o mundo. E eu acho interessante que a gente está inspirando outros países a correr atrás. Claro. Nós estamos virando uma inspiração e isso é muito positivo. Vendo para esse lado da moeda, né? Com certeza. Marcos? Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente deve ressaltar aqui é essa falsa ilusão de que um plebiscito vai contribuir para mudar as coisas no país. Não vai. Porque esse plebiscito, na minha opinião, é uma enganação. Porque não é o povo quem vai decidir. E fica a critério do Congresso Nacional fazer as mudanças. Tem que ser feitas. Tudo bem? Esse plebiscito é para acalmar a população. Tá certo? O que eu acho é o seguinte. Você quer resolver problema de impunidade, de corrupção? Vamos brigar para que seja... Acabem os políticos profissionais. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Um deputado que ganha, sei lá, 50 mil reais por mês. Vamos fazer o seguinte. E qualquer político, vereador, para ser candidato, você tem que abrir mão do seu salário. Porque você não faz mais do que a sua obrigação de lutar pela sua cidade. Vamos acabar com o salário de vereador, de deputado. Vamos acabar com o foro privilegiado, onde o deputado não pode ser acusado criminalmente, porque ele tem o foro privilegiado. Nós temos deputados aí que estão em débito com a justiça, que estavam dirigindo embriagados e provocaram duas mortes. E o cara não está preso, porque tem foro privilegiado. Você tem foro privilegiado? Não. Se você for pega dirigindo alcoolizado, o que vai acontecer com você? Eu vou me encerrar. Pois é, mas o deputado não. O deputado não. É um absurdo. Então, vamos acabar, o que o deputado lá em Brasília, ele precisa de uma ajuda de custo? Vamos dar uma ajuda de custo para ele. Mas não dá um salário absurdo de marajá, enquanto a maioria dos verdadeiros trabalhadores do país fica recebendo um salário de miséria. É o que eu falei no início do programa, você vai conferir no início do programa, eu falei sobre essa PEC da reforma, a reforma do Congresso, você vai assistir o programa e que está rodando aí na internet, se você não recebeu, porque eu estou enviando para todo mundo, eu vou enviar para você, da reforma do Congresso, uma das coisas que está, das emendas, você vai ver no início do programa, é exatamente isso. Vamos acabar com a aposentadoria. Direitos iguais. Acabar com a aposentadoria privilegiada. Isso, também foi dito. Por que que, deputado, depois de dois mandatos, ele se aposenta com salário integral? Tudo bem? Outra coisa interessante. Tem que começar, eu acho que por isso aí, gente, se vocês querem receber, manda para mim no meu e-mail, que eu mando para você, porque vocês vão lá e assinam, que é a favor dessa mudança. Tem que começar com isso aí. Pois é. Essa é a grande mudança. Acabando com essa p*** aqui, olha lá, em Brasília. Todas essas mordomias que eles têm. Exatamente, está aí. Tem que começar por aí. Quando você, você trabalha durante um ano todo. Quando você tira férias, você tira geralmente 30 dias. Por que que um deputado tem que tirar 90? Em que ele trabalha mais do que eu? Muito pelo contrário. Eu duvido que um deputado trabalhe mais do que eu. Eu duvido. Ou um vereador trabalhe mais do que eu. Ele pode trabalhar no negócio dele. Mas na Câmara, eu duvido que ele trabalhe mais do que eu. Você trabalha duas vezes por semana. Pois é. Trabalha duas vezes por semana. Quando tem votação. Porque quando não tem votação, ele não vai à Câmara e recebe agora. É, porque parece que cada plenário ganha mil, mil e quinhentos e pouco. Mil quinhentos e poucos. Cada vez que eles vão nessas reuniões extras, que é depois das 18 horas, parece que eles ganham também. Mil e quinhentos, mil e pouquinho. E normalmente quando, principalmente na Assembleia Legislativa, quando a votação é muito polêmica, vota-se à noite, visando prevenir as manifestações na frente da Assembleia e com o adicional noturno, dobrado. Isso. Aonde que um deputado trabalha mais do que eu. Percebem, gente? Percebem onde que tem que começar a mudança? Todo mundo tem que pegar nisso aí, nessa reforma. É a PEC de reforma do Congresso, das leis para reger em relação a esses políticos. Que tem leis totalmente diferenciadas, onde eles que resolvem tudo, eles aumentam seus próprios salários. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Foi o que eu falei no início do programa. Se não assistiu o programa desde o começo, assiste outro dia, durante a semana, que vocês vão ver. Está andando aí essa PEC para que seja feita essa mudança. Se você não recebeu, fala comigo, porque eu envio para todo mundo. É só assinar lá, entrar e dizer que está de acordo. É essa a grande mudança, é essa a grande sacada que a gente tem que ter e fazer para começar a grande mudança nesse país. Sim, sem dúvida. E a segunda, trocar todo mundo que está lá em cima. Sem dúvida. Aprender a votar. Aprender a votar. Vamos tirar os políticos profissionais que fazem N promessas e não cumprem 1% daquilo que prometem e vamos fazer uma renovação. E como é que aprende a votar? Investindo na? Educação. Educação. Agora, só um detalhe interessante que eu acho que é importante a gente deixar claro aqui para o público que nos assiste. É o seguinte, se você pegar, você falando uma coisa importante com relação ao aumento, a votação de aumento dos salários dos deputados. Eles votam nos aumentos dos salários. Para você ter uma ideia, o gasto do Congresso Nacional supera a arrecadação de muitos municípios da federação. Não duvido que supere, por exemplo, a arrecadação de uma cidade como Mogi. Agora, com todos os problemas, a questão importante aqui para nós discutirmos é essa. Com todos esses problemas, essa prática ainda é feita, continua sendo feita aqui em Mogi. Ora, se eu não tenho dinheiro para investir em educação, em cultura, em arte, em transporte, que é uma obrigação, é um dever do poder público, como é que esses caras arrumam dinheiro para aumentar os seus próprios salários? É verdade. É verdade. Da onde surge esse dinheiro? Não sabe, não? Não. Fala, meu amor, coisa linda. Bom, para mim, juntando com o que o professor falou, basicamente é saiba em quem você está votando. Simplesmente isso. Se você souber em quem você está votando, você vai mudar, querendo ou não. Por quê? Porque tem muita gente que fez graça aí, na última eleição, votou no Tiririca. O Tiririca entra e leva mais 15 com ele. Dos 15 que você não votou, ele leva com ele. Ah, isso também é uma coisa que precisa mudar urgente, essa coisa de partido. Eu não sei o nome que fala, professor, mas você, quando você vota no, você leva outros, tem um nome, coeficiente, é o coeficiente eleitoral. Totalmente errado, totalmente errado. Você precisa mudar também, mestre. Totalmente errado. Grande, olha, essa tua colocação foi fantástica. Estava lendo esses dias, fantástica essa tua colocação. Não, sim, e os 15 que foram com ele, entendeu? Não, essa aí vai, não vai ter que contar. Porque isso aí eu acho um surto, cara. Um surto. Na minha opinião, países desenvolvidos, muitos dos países desenvolvidos, eles têm uma lei que pune severamente corruptos que praticam a corrupção. E, na minha opinião, o Brasil podia implantar uma lei semelhante a essas leis. Acho que ia melhorar muita coisa. Ou se ia melhorar, viu, Caroline? O problema é a não punição. A prática da não punição, né? Sem dúvida. Não praticar a punição. É preferível ser político, porque daí você pode fazer o que você quiser, o que você não quiser também você pode fazer, porque nada vai te acontecer. Com exceção de um ou dois, né? De um deputado que foi preso, primeira vez na história, cara. É. Hã? Já cometamos, vamos lá. Mas essa é uma maneira, eu achei uma maneira simplista, né? E falar que as coisas... É, que as coisas estão começando a se arrumar. Daqui a pouco ele já está solto. Pois é, mas nós temos aí deputados que foram... Piores, né? Fizeram coisas piores e... O Mensalão, o que que deu o Mensalão até agora? Pois é, é disso que eu me refiro. O Mensalão, o... Hernan Calheiros continua lá como presidente, né? Pois é, o Supremo condenou e o cara assumiu o cara. Vamos lá, gente, vamos lá, esse assunto aqui que é interessante. O Congresso, isso é ridículo. Time is over? Time is over. Vou levantar, não tenho mais nada para falar, porque também não tenho tempo para falar. Você vai lançar o seu tchau e dá o seu recadinho para a galera, para os jovens. Para os jovens. Pessoal lá do Melodante, um beijo para a Lourdes, Maria de Lourdes. Gente boa, adoro o pessoal do Melodante. Vocês dois estudam o Melodante, né? Uma graça, parabéns aí pelos dois alunos, pela Carol Line e pelo Luquinho. Um beijo aí para toda a galera aí do Melodante. Gosto muito do pessoal lá. E em especial da Maria de Lourdes, né? Que é uma fofa. Beijo para vocês. Por favor. Eu queria deixar um recado assim para todos os jovens do Brasil, porque vocês têm que lutar. Nós somos o futuro do país. Se a gente não lutar, quem é que vai lutar pela gente? Aê, Luquinha? Eu só queria deixar assim que a gente não tem que ficar esperando os outros a fazer. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno é, se você quer que alguma coisa aconteça, começa por você. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Pois é. É, está na nossa terra, né? É isso aí. Bom, eu quero agradecer novamente ao convite que você me fez. E quero deixar um recado para o seu público, que é muito grande, né? Eu quero dizer para que o povo não desista, para que o povo saia à rua, reivindique. Mas principalmente, principalmente, e aqui eu vou falar em relação à minha classe, porque a gente vem lutando há muito tempo. Eu espero ter de você, porque eu espero ter de você, Mojiano, de você, brasileiro, quando nós fizermos uma manifestação pela melhoria do ensino do seu filho, que você saia na rua junto conosco, reivindicando aquilo que é de seu direito, que está garantido na Constituição Federal desse país. Então você deve nos acompanhar, saia, reivindique conosco, assim como qualquer outra classe trabalhadora que se sinta colocada, injustiçada, que você apoie esse movimento. Mas avisa a gente bem antes, porque toda vez que eu soube, já aconteceu. Vai deixar que eu avise. Mas lá tem as redes sociais, avisa, posta no meu, eu compartilho, posta no pessoal, os alunos também participando. É muito importante que os alunos participem, né? Porque é o futuro deles, né? Certo? Certo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Estou à disposição sempre que você precisar. Ah, adorei você. Christian. Novamente, é um prazer estar aqui. Agradeço muito pelo convite. E eu acredito que existe agora dois partidos, o do povo e o partido que está lá em cima. Porque quando chega lá em cima, vira um só. Acaba sendo um funil onde o esquerda e a direita vai se afunilando quando vai atender um povo que não sabe o que quer. E agora a moeda está se invertendo. Nós sabemos o que queremos. Então eles vão poder até nos atender melhor por conta disso. Obrigado. É isso aí, é isso aí, galera do programa Soniquito. Valeu, obrigada a todos. Muito obrigada, muito obrigada. E vamos ter outras. Valeu, muito obrigada mesmo. Obrigada aos seus pais, viu Caroline, aos seus também. Lucas, né? Por terem deixado vocês estarem aqui presentes ou presentes aqui no programa hoje. Vamos fazer outros bate-papo, mas vai ser com galera agora, com alguns temas polêmicos, que eu gosto muito de fazer. Isso já fiz no Objetivo, já fiz no Brasilis e quero fazer no Melodante, entre outras escolas. Ah, nós fizemos também na... Ai, Construtivo. Foi muito legal também do Construtivo, né? Na verdade, eles fizeram pergunta para mim, né? Foi no aniversário do programa Soniquito e eles fizeram perguntas para a Patrícia Heróis. Foi muito legal também, certo? Então, beijo aqui. Primeiro lá, ainda beijo aqui. Lindona. Christian. E Rauke. Beijo. Valeu, valeu. E até a próxima semana com o programa Soniquito, emoção e muito agito. Há muito tempo eu vim pensando no povo brasileiro, no sufoco que passamos cada ano que passa. Promessas nos fazem, mas ninguém acha graça. Mas eu acredito que há uma solução. Alcançando o objetivo com o nosso coração, então vai lá, cidadão. Faça por você, não se sinta um derrotado de noite para sobreviver. Lute pra sobreviver. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental. Moro no Brasil, não sei se eu moro muito bem ou muito mal. Só sei que agora faço parte do país, a inteligência é fundamental.